Olha pessoal, o Onix 2019 Bonito todo, tudo arrumado Os pneuzinhos no... Pneuzinho novo da Bexiga Leixa Meu amigo Júnior aqui na feira de carros Aqui no maior feirão de carros de Alagoas Vamos abrir aqui Olha, por dentro o carro, olha Forração toda perfeita Os bancos, olha Olha os bancos do carro, lindo, lindo, lindo Olha, painel Carro top, de verdade Câmbio manual Seis marchas Ar-condicionado Carro completo Carro completo, carro de família Ô Júnior Qual o preço Júnior? 47 mil, né? 47, 2019 Agora está impecável o carro, né? 4 pneus zero Colocado agora, recente 4 pneus zero Licenciado, tudo ok Pronto para transferir Para o nome de quem quiser Muito bem Ô Júnior E esse Citroën? Esse C3, ele é ano 2011 Montou 1.4 Completo de tudo 5 pneus zero também Até o estrépé novo Banco de couro Banco de couro tem tudo 22 mil 22, né? É Vou mostrar ele aqui, pessoal Ó, banco de couro esse Ó, completinho Meu velho que eu toco a CD Câmbio manual 117 mil com o nome 117 mil Ó Filé todo É só aqui na fila de carro Só o telefone para ligar para o Júnior Ó Zap aí Só ligar e falar com o Júnior E ele tá ali, ó Tá todos os dias aqui, né, Júnior? Os dias que tem feira, né? Isso, perfeitamente Muito bem Tem esse Gol aqui também, ó Que é um amigo meu também O 2018 também Carro bom e o preço bom, viu? Aí para quem quer trabalhar no Uber, né? O 2018, para trabalhar de Uber aí Que é carro econômico 3 cilindros 3 cilindros, né? Muito econômico, viu? E o preço é bom, viu? Bom, todo bom do lataria o carro tá É, perfeito Que ano que é, Júnior? 2018 Qual o preço? 43, ele tá pedindo Aberta a negociação, viu? Olha aí, ó Tá sujo porque é carro do trabalho, viu? Aí ele vinha rodando, né? Isso, ele roda, é carro dos dos deles Os bancos tudo novinho, ó Isso Manual Som de fábrica Som de fábrica já, ó Top de verdade Bonito todo o carro, hein? É isso aí Fica só a opção para vocês Duas opções Três, né? Três opções do Júnior aqui Olha a frente dele, ó Tudo bom no lataria Top, top, top É isso aí, Júnior Obrigado, viu? Valeu, meu irmão Valeu, tamo junto Qualquer Ó, galera Um arranjo aí, ó Arranjo de 3.25 Automática, é? Automática 2014 Top de verdade Você gosta de fazendeiro aí Gosta de um carro de procedência Pneus, ó Seminovos Seminovos Carro bom 4x4 Você que é apaixonado aí Por Essas máquinas aí Pesadas Ó É a XLT 2014 Telefone 79 Que é o De fora, né? Lá de Sergipe Por dentro Automática Linda, linda, linda Traçada Ó Vou mostrar aqui A parte de trás Pra vocês Pra vocês verem Ó Tem até espiga de milho Já mostrei a fazenda Já Tudo banco de couro Ó Tem até um milho Porque ele vai de brinda Ó Qual Tá pedindo quanto nela? Cem mil reais Cem mil Isso Aí Chegou aqui Faz troca também, não? Não, não Só venda Só venda Isso Muito bem Você é daqui mesmo? Somos da Arapiraca Da Arapiraca, né? Já acostumado a negociar aqui Isso aí Muito bem Ó o telefone aqui Pra contar Eu vou mostrar pra vocês aqui Vocês ligam pra ele Ó Liga E negocia com ele aí Como tá pronto Valeu, obrigado, viu? Valeu, meu irmão Boa sorte Obrigado Ó a salveirazinha aí 2010 Quem gosta de Do carro Aí direção, né? Completo Gosta do carrozinho Pra trabalhar Pegar frete Pra não ficar parado Ó Fica a porta marítima Os pneus seminovos Ó Mostrar aqui pra vocês Ó Seminovo 1.6 Já com placa Mercosul É isso? Correto Top 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 Só transferir, viu? Você é daqui Você é da Arapiraca mesmo? Eu de Paquarana É de casa Tá do lado Vou mostrar pra vocês aqui dentro Bora, Geno Ó o Geno aí Ó Meu amigo Meu amigo Geno Aqui eu estou no maior feirão De carros Carros novos e usados E motos também, viu? Aqui é a Arapiraca Não tem como errar também, viu? Tá bom Ó pessoal Tá vendo aqui Ó por dentro dela Ó Tá toda Tá toda filé O carro tá filé Toda sarada Toda, toda Só pegar Transferir e botar pra rodar Sem falar O carro todo Sem Não tem nenhum poder O carro Bataria tá top Diz o preço dessa máquina Essa máquina é 30 mil A pedida 30 mil Faz troca Troca e moto Moto Só moto, né? Só moto Muito bem Aí você tá aqui sempre aqui ou não? Todos os dias não? Todos os dias não Mas sempre Dito segundo ou quinto Às vezes eu estou por aqui Deixa o número pra contato Se o cara quiser entrar em contato É só entrar 981-43-11-16 E fala com quem? Fala com o Edberto Muito bem, Edberto Obrigado Boas vendas aí, viu? Valeu, obrigado Boa sorte aí Igualmente Tá bom Tá aí, pessoal Tá aí mais uma opção pra vocês, viu? Então vocês não podem perder É só a opção Carro top Diferente dos iguais, viu? Vamos ver Vamos ver aqui mais carros Bora ver mais carros Olha aí Mais uma máquina aí, ó Grande Siena Carro bom Carro popular 1.4 Completo Placa Mercosul O carro já É 14-15 Ele, viu? 2014-2015 Já abri aqui Pra gente mostrar aqui O motor do carro, ó Motor Motor A bomba d'água Já foi feita revisão, né? Não é isso? A bomba d'água ali Tudo revisado Carro tudo revisado Carro pra pegar e rodar Só transferir Vocês são da Dierapiraca? É Dierapiraca, né? Deixa eu mostrar aqui Esse, a parte do Ó os pneus Os pneus dele também, tá? Seminóveis, ó Os pneus Ó Lataria O carro todo bom De lataria Vamos por dentro Ó Forração Tudo ok Câmbio manual Gosto do carro Câmbio manual Não vou mentir Entendeu? Só não tem o som O som não tem Viu? 2014-2015 Aí fica aí Vou passar o número Pra vocês De contato E vocês Vão pegar E ligar pra ele E ver o preço Do carro aí Grande Siena Carrozinho bom aí Com a família Qual o Amigão Qual o preço dele? É 37 Mas tem uma negociaçãozinha ainda E o telefone pra contato? É 99 32 5331 Só ligar e falar com? Olha aí Muito bem, olha aí Obrigado Boas vendas, viu? É isso aí Mais um carro Um Celta Ó um Celta aqui, ó Também arrumado Ó Todo revisadozinho Celtazinho, ó Tá procurando um carro Um carro bom Pra você também Tá Começando Iniciando aí Olha o carro aí Tudo bem, amigo? Tudo bem Qual o preço desse carro, hein? 19500 Ó O carro todo arrumado Por dentro Os bancos tudo Novos bancos A forração dele toda boa Quatro portas Que ano que é? 2008 2008 2008 2008 Tudo conservado Abre aí a mala Abre aí a mala Pra nós mostrar A roupa Tudo bem? Arapiraca É daqui mesmo Da terrinha Pra não ter dor de cabeça Ó Tá tudo É uma pistola Ó a pistola aqui Eduona O cabarapiraca O cabarapiraca Tem que ter uma bichinha do lado Senão Um facão Qualquer coisa Né? Né? É Agora Tá bom Tá bom Tá filé todo Ó VHC Topado Beleza, pessoal? Então é só ligar pro meu amigo Fala o número aí, pessoal Ligar 9606 5597 Fala com o Thiago Muito bem, Thiago Boas rendas aí, viu? Deus abençoe Fala, meu amigo Vamos lá no gol É o gol, hein? É o gol 2020.6 Olha Tá vendo aí 2020 1.6 Parque Mercosul Galera do Uber Galera que Que quer um carro de procedência Mais um carro Vou mostrar pra vocês aqui Ó É só pegar Transferir e rodar Só isso 1.6 Carro bom Carro de um alto desempenho Não é isso, meu amigo? Ixi, marido Isso aqui é um Olha pra aqui, ó Alto desempenho, ó A caixa Mostrar aqui por dentro A caixa dele lá Tudo originalzinho Tudo bonitinho, ó A parte do Ó Filé todo o carro Não é carro batida É carro pra você pegar E trabalhar, não é isso? Trabalhar Qual o preço dele? É 49 mil E o Tu troca ou só Venda? Eu só vendo Só vendo? Só vendo, é Muito bem E o telefone pra contrato? Isso vai parecer um Celtinha bom Um Classic 2012 Bom Dá pra fazer uma trocada, né? É 999640083 Falar com o Zé do Shell Zé do Shell Agora eu vou mostrar esse carro por dentro Pronto, pronto Esse carro tá bonito Ó Por dentro aqui, como que tá? Ó Tá perfeito o carro O carro tá perfeito É um carro bem conservado Você vê o painel do carro Um carro que não é judiado É um carro tranquilo Só pegar e botar pra rodar Os pneus todos novos Os pneus, ó Os pneus aqui do carro Todos novos, ó No pelo ainda Tá no pelo O carro tá top Diferente dos iguais Abra a frente Abra a frente Pra mostrar pra essa galera Que tá interessada Aqui Aqui é assim, pessoal Tem gosto e preço Gosto e preço Gostou do carro, galera? Ó Carro É carro de enrolada não É não É carro que eu compro e vendo aqui Há 20 anos Me responsabilizo 100% pela documentação 100% né Olha aí, ó E o carro é daqui da Arapiraca, né? É Ó Placamento daqui da Arapiraca O carro tá tudo conservado Marca de fábrica ainda De fábrica, é E selinho, né? E selinho É, esse selo aqui da fábrica Ó Tá ocupado mesmo Nenhuma batida o carro, hein? Carro, ó Tá vendo aí? Opa, desculpa aí Aí você já viu o carro, ó Olha o selinho, ó É Sê-linho vai pra vistoria LT Top, top Carro é top Aí vocês, pessoal Peguem e ligam pra ele aí Conversa com ele Sobre esse carro Vou abrir aqui o ângulo Pra vocês entenderem aqui, ó Modelo do carro, beleza? Sábado passado Eu vim de um crossfoco Pra Pernambuco Pra Panelas Panelas, Pernambuco Pessoal vieram de lá E chegaram aqui Ficaram desconfiados Bora pra minha casa Mostrei a minha casa Aqui Todo mundo me conhece aqui Esse pessoal de loja Aqui na feira Todo mundo O Geno O Geno Criou-se junto comigo Que é o Garrote O famoso Geno, meu peixe É o Geno Pra quem não conhece O Geno é o que administra aqui Esse pátio, a feira É o gerente Só admite Carro com documentação legal Com a procedência, né? De procedência E é o meu É 100% Documentação é 100% Muito bem Não tá no meu nome Mas tá no nome De pessoal Que você garante Que eu garanto Muito bem Obrigado, viu? Valeu, meu irmão Boa sorte e boas vendas Galera Tá procurando um ninho São Sebastião A placa Quer procurar Um ninho No preço Excelente Carro de família Ó Pneuzinho dele Caixa de ar As caixas tudo Balpada Um ninho celebration Telefone pra contato E o bicho é completo Telefone de contato E ele é completo É o ei É o ei É o carro completo Ó Com ar Só não tem direção Direção e carro Também Ó Ave Maria Você não tá entendendo não Pra cá Ó Completa É completo o carro Nota fiscal Nota fiscal Livro de fábrica Ó Ó Vamos ver o preço Do danado É o economy Ó Um ninho Pra quem tá começando agora É o É o carro certo Viu A forração toda nova Forração Bonita toda Ó Que bem Qual o preço dele Vinte e três Vinte e três mil Ó Carro desse aqui Completo Esse preço tá bom Galera Deixem seus comentários Aí Viu É mais pra vocês Verem o preço de carro Tudo é Tudo é É Tudo 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 inteiro O carro tá inteiro De verdade Então é isso aí Dois mil e De dez Dois mil e dez Já tá vendo aí Olha aí Deixa o número Ah o número já peguei aqui Já peguei já Aí vocês ligam e falam com ele aí O homem tá pronto O homem tá pronto pra vender Esse é bom do negócio Esse é bom do negócio Agora pra oitenta vezes eu tenho de aumentar mais quinhentos Aí você entra com vinte e dois E mil e quinhentos Fica pra oitenta vezes Eu vou fazer uma prestação de 10 reais Esse liga que se os caras ligarem vai querer viu Essa promoção Oitenta vezes O carro é vinte e três e quinhentos Você entra com vinte e dois E mil e quinhentos Oitenta vezes Agora aí né Na promissora Valeu Boas vendas aí Tchau É isso aí galera Liga pros meninos E fala com eles Que eles estão aí ó Pronto pra mostrar Pra vender Os homens querem vender Olha pessoal Nós estamos falando Em nome de ARS Garantia Proteção Veicular É Você que tá com seu carro Comprou seu carro agora Aqui na feira Liga pra ele Liga pro pessoal Da ARS Garantia Dizem Eu quero um corretor agora aqui Eles vêm pra cá Pra fechar E já sair com seu carro No seguro viu Além disso Nós temos Lojas que financiam também Faz seu financiamento Tem o pessoal da Vistoria Tem tudo aqui Você não sai daqui desprevenido Só sai daqui Se quiser desprevenido A não ser que você conheça O cara que você comprou Mas caso contrário Puxa tudo Aqui puxa tudo Tem negócio de enrolação Aqui na feira não viu Então aqui é o melhor lugar Pra você comprar seu carro Seminovos E também usado Valeu E tem gosto De tudo aqui Se você gostar E tiver dinheiro Pra comprar Olha as máquinas Os carros bonitos Tá bom Valeu galerinha Olha pessoal Aqui já é a localização Aqui é a L110 Aqui você já tá no feirão Feirão de carros E motos usados O maior feirão Do Nordeste A organização Gêno É isso aí Olha aí Não tem como errar Um grande apoio De Grupo Coringa É Também Viu Por aqui Eu só gravei esses aqui Esses carros Pra mostrar pra vocês Na outra oportunidade Eu venho e gravo mais Tá bom Obrigado aí Deixa o like Compartilha aí Viu Pra eu venho gravar outros carros Pede outro tipo de carro aí Pra eu vir gravar Tá bom Valeu Obrigado E aí